O candidato de centro-direita Guilherme Lasso garantiu neste domingo que haverá segundo turno nas eleições presidenciais do Equador. Logo após votar na cidade de Guayaquil, Lasso, que está em segundo lugar nas pesquisas, insinuou que sua presença no segundo turno está garantida. O que eu posso dizer é que haverá segunda volta e estaremos na segunda volta. O dirigente do movimento Criando Oportunidades chegou à sessão eleitoral acompanhado de sua esposa e apoiadores. Embora todos usassem máscaras, o distanciamento social não foi respeitado como era exigido pelas autoridades eleitorais e sanitárias. Lasso, de 65 anos, concorre à presidência pela terceira vez. Ele tem 22,3% de acordo com as pesquisas eleitorais mais recentes, atrás do candidato André Saraus, que tem 30,8%.